Fala galera, tá começando mais o vídeo, já vai deixando o likezinho pra fortalecer o canal Como eu disse a vocês, o último vídeo de pepino que eu tinha guardado, né, ia ser no primeiro canal Mas enfim, tamo que eu não recuperar, mas é isso, roda a vinheta, roda a vinheta Que agora o vídeo de pepino tem vinheta, né, tamo junto e é isso, beijo Então galera, antes de continuar o vídeo, deixa eu dar uma dica aqui rapidinho pra vocês E é pra você que tá desempregado e quer uma renda extra Ou pra aqueles que não querem ficar recebendo ordens do patrão chato E bater metas pra no final de tudo ainda ser desvalorizado Eu quero apresentar pra vocês meu amigo Pedro Ricardo E ele trabalha há 3 anos através da internet E hoje em dia, apenas com o celular, ele consegue faturar mais de 50 mil reais por mês Trabalhando em casa ou de qualquer lugar do mundo Ele até mandou um vídeo aqui pra mim, pra vocês verem o quanto ele ganhou em um dia antes do meio-dia São 11h56, pra mostrar pra vocês quanto que eu já faturei somente hoje Tô aqui na Evipes, tô no relatório de vendas, vou clicar em filtrar, status Somente vendas aprovadas, filtrar, somente vendas de hoje Hoje, tá antes do meio-dia, eu já fiz mais de 13 mil Não é golpe, não é pirâmide e nem muito menos marketing multinível Eu vou deixar o WhatsApp e o Instagram de Pedro, tá aparecendo aí na tela E também tá aí na descrição do vídeo, tá? Chame ele que ele vai te explicar tudinho certinho como é que funciona Então é isso, vamos continuar com o vídeo Caramba, cadê, hein? Oi, tudo bom? Tô em cima... a... 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 a cabecinha A cabecinha? É, a cabecinha do meu carregador, desculpa Tô em cima não? Não Caramba, velho Acho que eu ia ter deixado por aqui Não tá no seu bolso aí, não? Hã? No seu bolso? Não, não tá não Certeza? Absoluta Caramba, era uma rosinha, velho Deixa eu ver por aqui Ai, tá bom, então... Acho que eu vou descer, acho que eu podia... É porque eu tava aqui antes, eu tava sentado nesse puff aqui Quer dar uma olhadinha aqui? Eu não sei Eu não sei Quer me ajudar? O que foi? Nada Tá bem? Tá, né? Ah, não É porque eu tava carregando o celular exatamente aqui, ó Eu pensei que tava... Mas a cabeça é grande? Hum? É aquelas turbo É turbo, é grande Entendeu? Não tá aqui, não? Não Tem certeza que tu não viu? Não, não Tenho certeza Tô vendo outra coisa O que? Outro carregador? O portátil, né? Cadê? Deixa eu ver se tá aqui Não, não tá aqui, não Tá atrás dessa bolsa, não? O que foi? O que é isso? Não, tá aqui, não Eu acho que tá no seu bolso Ah, não Meninão É, meninão O que meninão? Meninão Não 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 é não, deixa eu ver Hã? Deixa eu ver o quê? Chover? Tá chovendo, não Deixa eu achar meu carregador Não, deixa eu achar meu carregador Tá, eu volto Eu volto Tem gente ainda Para Vai ali, ó Eu volto Eu volto Eu volto Calma, tem gente ali Mas entra, eu vou primeiro Eu entro depois Ah, tu é Isso mesmo, é safado Ixi, cadê meu carregador, hein? Nossa, a porta até Olha que eu tô procurando Ah, oi, tudo bom? Ah, eu acho que eu já te conheço É preciso ser assim? Hã? Assim? Assim como? Assim Aqui, ó Ah, é, é Meninão Ah, meninão, é Tá acostumado, né? E aí? Tava vendo um vídeo lá no... É, eu fui entrar e vi um vídeo Acabar a bateria do celular Aí eu... Eu perdi, na verdade, minha cabecinha A cabecinha do meu carregador Eu perdi É Eu fico até sem jeito Nunca te vi assim, pessoa Não é pra lá, menina Eu cheguei Eu nunca te vi Não, gostei do tamanho Hã? Gostei do tamanho Gostou? Sério, gostei Você teria um bom ator pornô, eu acho Um ator? Já pensou? Em atuar Você é ator pornô? Ah, tô... Assim? Que é aquele que... Ah, é... Mas ganha muito dinheiro? Ah, com algum... Com essa estrutura aí, eu acho que Você vai ganhar bastante dinheiro Oh, será que não? É, então É a cabecinha no meu carregador Que é... A rosa A cabecinha rosa Tá mudando de assunto, ó? Hã? Tá mudando de assunto Não, ah... Não, não tenho vontade não Isso aí não A tô não Porque ganha muito pouco, né? Não, ganha bem Ganha bem? Tem que fazer bastante cena Pra ganhar bem É? Quanto é que ganha pra fazer uma soroba? Ah, não sei Eu não sou homem Cada um... Mulher ganha uma coisa O homem ganha outra Ah, quanto é que ganha pra levar uma menina no bumbum? Você gosta? Eu gosto Você fica assim com uma menina no bumbum? Ah, eu fico Mas, enfim Então, tu não viu não, né? Peraí Tu é aquela menina... Deixa eu só tirar a dúvida Tu é aquela menina lá do... Sim, pô Aquela lá que... Pega tudo Pega teu ônibus, né? Por isso que eu tô te chamando Vamos gravar um filme Gravar um filme? Como? Um filme pornô Fetiche em bumbum masculino Tu tem fetiche? Deixa eu ver se é bumbum Tá Eu não tenho... Peraí Primeiro eu não te deixo a dizer Eu não tenho bumbum, não Mas qualquer coisa a gente faz É uma emoção, né? Ah, é uma empinadinha, pô E aí, o que é que tu acha? Dá um... Dá um toquezinho aí Uma tapinha Como que você é na cama? Você deixa... Eu sou bem, escutazão? Eu deixo, né? Eu sou bastante carinhoso Calma, segura, meu irmão Fazer, viu? Tudo bem? Eu tenho os costumes de, tipo, ficar fazendo sonhos de animais Que viagem é, tá, velho? Interessante, né? Ei, qual... Acho que você vai precisar de umas aulas pro gemido, então É, né? É, pra ser ator pornô Como é que é homem gêmeo assim? Tem que gemer como? Ai, que delícia Ah, tem que ser natural Como tu gosta? É, como é que nem um animal? Depende do... Eu acho que depende do... De como que tá ali o clima, né? Se tiver mais pegaria Pode dar uns gritos mais fortes Mais fortes, né? Entendi Como que você... Posso fazer uma pergunta, higênua? Manda Qual o máximo de enrolo que eu já passou no dia? Que deselegante! Totalmente deselegante Acho que três Hã? Três? Três Nossa Tchau Tchau Obrigada Tchau Legenda Adriana Zanotto